Perguntas que você não vai conseguir responder. Opa, bora ver se nós conseguimos responder essas perguntas aí. Se no Brasil existe montanha-russa, na Rússia a montanha brasileira? Véi, já comecei perdido, mas bora ver se o próximo eu acerto. Por que se chama torta, sendo que ela é redonda? Na próxima eu acerto, confia. Se você comprar um espelho, ele vem novo ou usado? Essa é fácil, ele vem usado, fonte, confia. Se um único professor não é capaz de ensinar todas as matérias, como um aluno é capaz de aprender todas elas? Por que já quer dizer agora e já quer dizer daqui a pouco? Mano, não foi dessa vez que eu consegui acertar, mas no próximo eu acerto. Fonte, confia. Mano, esse é um daqueles vídeos pra tentar adivinhar as cores. Bora ver se eu acerto alguma. Orange ou blue. Mano, eu acho que essa cor aqui é laranja. Bora ver se eu acertei. Mano, já comecei errando, velho. Mas no próximo eu acerto, confia. Red ou yellow. Eu acho que é vermelho. Bora ver. Não foi dessa vez de novo, mas no próximo eu acerto. Fonte, confia. Green ou purple. Eu acho que dessa vez eu acerto. Eu escolho o roxo. Lá ele. Esse cara tá de hack, velho. Não é possível não, que eu errei todos. Mas bora de novo que no próximo eu acerto. Quem já foi acordado por um galo de manhã no domingo, sabe a raiva que dá. Tanto aquele talento no galo. Tá, depois dessa aqui eu vou até ir embora. Vocês já sabem o resto. Olha só. Quando você terminar de brincar de pega-pega com seu amigo e não tiver nada em casa pra comer, se liga nesse pão de cus-cus pra você fazer encher a boca do seu amigo até ele se engasgar. Ih, mano. Lá é ele. Se não tiver micro-ondas, pode sair no fogão. Se não tiver micro-ondas, bote aí 4 colé de sopa de flocão de milho, 100ml de água e mistura bem. Enquanto você mistura, tu pede pro seu amigo ir no terreiro e buscar um ovo de galo. Ih, mano. Eu fui enganado minha vida toda. Bota aí um ovo bem grandão. Depois bota a colé de café de manteiga. É uma colé bem pequena mesmo. E uma colé de café de fermento em pó. Aí tu mistura e bota uma pitada de sal. Enquanto tu vai fazendo isso e vai rindo pro seu amigo, você vai ver o negócio inchar enquanto você mexe com a mão. Chega da internet por hoje. Você com certeza a vida toda abriu refrigerante da forma errada. Essa é a forma certa que ninguém sabe de abrir. Opa. Enfina aí pra nós. Primeiro, lava sua latinha e seca bem com pano de prato. E de chão, não pode não? Depois disso, pega um saca-rolhas e a parte higienizada você vira pra baixo. Posiciona o saca-rolhas. Pera, algo de errado não está certo. Você passou a vida inteira abrindo ketchup da forma errada. Essa é a forma certa que poucas pessoas usam de abrir ketchup. Opa. Ensina pra nós aí. Primeiro, tira sua tampa e dá uma lavada boa na sua rodela. Ih, mano. Que papo é esse? Olha lá, ele. Feito isso, tira o excesso d'água e enxuga com o pano. E não pode ser com fogo não, mano. Agora é só você levantar as pontinhas do lacre pra cima e puxar uma delas até tirar. Posquei a sua tampa de volta e pronto. Pô, mano. Valeu aí por ensinar. Bora tentar desviar a escolha dessa vez. Dessa vez eu escolho o vermelho. Bora ver se eu acerto. Fui enganado de novo. Mas da próxima eu acerto. Eu acho que dessa vez é o amarelo. Mano, não é possível. Esse cara tá de hack, só pode. Mas o próximo eu acerto. Você tá aqui esperando a bola cair na minha cabeça? É, Peter. Tô esperando sim. Não vai acontecer, não. Você ainda tá aí? Você acha que vai vir cair uma bola na minha cabeça? Você veio pra cá pra isso? Eu vim pra isso mesmo, Peter. Só quero ver se está aqui a verdade. Bom, você vai cair até o final, pelo visto, né? Você vai querer confirmar realmente se vai cair uma bola na minha cabeça. Mas não vai. Eu juro que não vai. Pô, mano. Eu espero. Não tenho pressa. Tá até tirando a minha concentração. Então pode pelo menos me seguir. Tem vários vídeos legais meus aqui. Me segue pelo menos. Porque a bola não vai cair na minha cabeça. A espera valeu a pena. Esse mongolade voltou e hoje ele vai ensinar um negocinho diferente pra vocês. Hoje ele vai ensinar como lavar uma roupa. Então, bora lá. Opa. Conta pra nós. Primeiro passo, você pega o cesto de roupa suja, mas com a roupa dentro, né, animal? Calma, mano. Que grosseria. Agora é hora de ligar a máquina na tomada. É a máquina de lavar roupa, né, anta? Pô, mano. Eu farei o mesmo. Ele não disse qual era. Pronto. Agora você abre a máquina pra colocar a roupa dentro e tu quebrou a máquina. Pô, mano. Você quebrou a máquina. Cuidado. Meu Deus do céu. Agora bota a água no balde. É pra encher o balde, lesado. Isso. Pô, mano. Esse vídeo me define muito. Agora coloca a roupa no balde e deixa um tempinho. Agora que a roupa ficou um tempinho, eu faço isso com ela. Eita, há quanto tempo que tu botou a roupa de molho? Duas semanas. Tudo é retardado, é, cara? Meu Deus, vai pegar a roupa, mongolade. Misericórdia, meu Deus. Sai da minha frente, sai. Pelo menos a roupa ficou limpa. Esse é o tipo de coisa que acontecerá comigo. Esse mongolade voltou e hoje ele vai ensinar como fazer um delicioso abacaxi temperado. Então, bora lá. Opa, ensina pra nós aí. Primeiro passo, você pega um abacaxi. Isso é uma jarra, doido. É pra pegar fruta. Só eu que pensei que era a casa do Bob Esponja em miniatura. Isso. Agora puxe a coroa. Que? Meu Deus do céu. Ô, mano. Mas você não disse. Qual das duas eras? Puxa a coroa do abacaxi, ô anta. Isso. Agora corte o abacaxi. A fruta, ô anta. Eu não acredito não. Tu quebrou a faca. O tipo de coisa que aconteceria comigo. Você cortou abacaxi, você escolhe uma banda e... Banda, pesa boa. Nessa banda não, ô anta. Só quem já ouviu essa banda pra saber cantar. Que nostalgia. É a banda do abacaxi, lesado. Corte o abacaxi em várias linhas retas e... Ai, meu Deus. Eu desisto. Mano, não sei como é que o narrador consegue ser tão calmo. Pra dar o sabor, coloque um pouco de pimenta. Essa daí não. É a pimenta do rei no animal. Não, cara. Tu tem que pisar ela primeiro, macho. Misericórdia. Coloque um pouco de leite. O leite condensado, mogolóide. E é isso. Está pronto o nosso delicioso. Pô, mano. O narrador não explica e depois fica gritando. Backpack or stone? Eles não pegaram o meu pedacinho, então é uma bolsa. Não foi dessa vez, mas no próximo eu consigo. Isso daí é um isopor. Essa tava fácil. Agora eu vou chutar. É a cama de cachorro. No próximo eu acerto. Tô confiante. Tô confiante. Parou que essa receita tá bem suja. Você pega uma moeda, joga ela pra cima, esfrega bastante no seu braço, passa no seu cabelo por conta da eletricidade estática, joga mais um pouco pra cima por conta da inércia e quando você fizer assim, ela vai entortar. Será que dá certo? Bible or jerrykin? Isso daí é uma garrafa. Sabia que eu ia acertar. Soap or cigarettes? Ah, essa deve saber fácil, mano. Isso daí é um sabonete. Esse desafio tá muito fácil. Speaker or slipper? Eu acho que é uma JBL. É, não dá pra acertar todas. Eu adoro tomar um leitinho. Ainda mais se for um leitinho cremoso, né? Lá ele. Não é possível. E seja muito bem-vindo à série. E antes de começar a receita, o Ferrari quer saber. Você gosta do leitinho quente ou do leitinho gel? Vocês gostam como lá, ele? E vamos pra primeira receita, que é o leitinho cremoso e azeite. Eu não tô aguentando, velho. Começa colocando leite no liquidificador, leite em pó, sucos. Parou do jato que essa receita tá suja. É a primeira vez que eu vejo alguém comer uma garrafa. Calma aí, mano. Pra não te engarregar. Pra onde que vai isso tudo? Esse barulho tá meio sujo. Esse vídeo jura que se abrir a embalagem da espuma de barbear, vem com um barbeador dentro. Vamos ver se é verdade. E eu vou assistir. Vou testar tudo que você vai precisar de uma espuma de barbear e de uma... É impressão minha, tem um alicate na geladeira. Uma serra manual igual a essa. E não pode ser automática, não. Alguns momentos depois. É, mano. Até eu pensava que ia ter alguma coisa. Corrida de cadeirante. Quem chegar primeiro lá no meu celular ganha, beleza? Beleza. Só quero deixar bem claro que eu não subi lotar a cadeira, tá bom, gente? Foda-se. Vai. Três, dois, um... Já! Ganhei, caralho. Eu disse que eu não sei pilotar, mas eu sei andar, seu trouxa. Se rir já sabe pra onde é que vai. Opa, Matheus. Eu estou saindo do matinho do jeito que você gosta, meu amigo. Olha, eu estou com saudade, hein? Mais tarde eu vou estar aí no seu pedaço e você sabe pra quê, hein? Ih, mano, pelo visto que o Matheus está gostando da visita. É a primeira vez que eu vejo alguém comer mel com recheio de mel. Calma, amigo. Pra que toda essa pressa? É a impressão minha, ele comeu até os ossos. Chega aqui daqui a pouco até a Beth e chega aí na casa dele. Ei, Mr. Bean, tá usando o hack, véi? Calma aí, mano. Aí tem muita pipoca. O cabelo é pra dar um gosto extra, mano. Pode colocar mais óleo, não se preocupe. Eu avisei que tem muita pipoca. iPhone ou barra de chocolate. Agora ficou difícil. Tem como dar outra dica, não? A dica tem um formato diferente. Mas isso não ajudou em nada, tem como dar outra? Tem sim, se vira. Já que é essa ignorância, mas eu vou escolher a barra de chocolate. Tem certeza. Tenho sim, não vem com essa história não que eu não acredito em vocês. Então tá. Toma aí, seu granito. No próximo eu vou acertar. Tô confiante. Tá faltando óleo, mano. Pode completar a panela. Agora a pergunta que fica é, você comeria essa pipoca? Eu vou fazer uma pizza por vó e te melar. Passa meu rolo na massa. Luizinho, usa o meu que eu sei que tá com saudade. Lá ele. Tá melhor de tomate? Fica mais fácil de te melar, né? 20 gramas de moçarela. Luizinho. Bota mais. Bota. Que saudade que eu tava de botar, Diego. Vou te melar. Essa receita tá bem suja. Lombo. Coloca a crentins. Luizinho, eu vou te melar, hein? Diego, para com essas ideias, hein, Diego. Diego, agora eu vou botar no céu bem cozido. Aonde? Bem cozido. Agora parmesão. Meu rolinho na sua mão. Agora aquela... É, Luizinho, não é só você se deu mal. Bora ver o que vai acontecer. Calma aí, mano. Você deixou seu sapato pra trás. Isso tá melhor que muito filme. Tipos de pessoas aplaudindo. Tá, né? Bora ver. O normal. O empolgado. Travou. Travou. O que não gosta. Já dá pra ir embora? O que está com as mãos ocupadas. Vamos entrar em qual você se parece aplaudindo. O convencido. Nem merecia ganhar. O delicado. O sentimental. Muito bom, cara. Muito bom. Eu sou do tipo que não aplaude por nada. Hoje eu enfiei uma salsicha grossa inteira na minha boca. E além de ser grossa, é muito macia e gostosa. Olá, Eli. Esses vídeos começam bem sujos. Tô falando uma coisa dessa. Eu não falo isso. Pode acreditar, mano. Porque você falou mesmo. Seja muito bem-vindo à série. Aê! Vamos começar então pela massa. Coloca os ovos. Nem vou falar nada. E o leite? Uma pitadinha de sal e bate. Aê! Vem e coloca o açúcar e a farinha de trigo. Mistura até ficar homogêneo. E vem e coloca o fubá. Aê! Pro fim final. Cê vem e coloca o fermento químico. E é muito importante na hora de fritar. Cê medir a madeira. Chegou. Tenta assistir esse vídeo aí. Cê ativa lá quinta-feira. Mas não tem jeito. Apple TV ou Hamburger? Eu acho que é um Apple TV. É, no próximo eu vou acertar. Esse vídeo jura que dá para fazer um desenho no leite usando Nescau. Vou testar. E eu só vou assistir. Tá, tudo que você vai precisar é de Nescau. É impressão minha, eu tenho dois contos na geladeira. Cal e leite também de uma peneira. E eu fiz dois contos aí, mano. É, pelo menos agora sabem que não tem como fazer isso. Eu já vi ele comer várias coisas. Mas o mamão é a primeira vez. Calma aí, mano. Pra que isso? Calma aí, mano. Não precisa ter pressa. Ele comer uma banana com casca e tudo. Calma aí, mano. 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 Qual vocês acham que ficou melhor? Olha só essa miséria, essa desgraça. Ué? Ué? Ah, mas não vai ficar desse jeito, meu. Calma aí, mantra. Que isso? Música Alguém explica porque o cara saiu correndo? Música Será que tem mesmo? Música E não é que tem mesmo? Música Isso tá meio fuso Música Duvido vocês conseguem fazer isso. Música 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 Nada melhor que uma motivação para mostrar a mágica. Música Música Eu escolho o azul. Música Sabia que ele tentam me enganar. Música Música Agora lascou e dificultou o jogo mas eu acho que é verde. Música 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 alto, mano. Coloca ela em fogo alto e enche de água molhada. E não pode ser encheu, tá, não? Água molhada. Água molhada. Tá largado, mano. Tá largada. Quando a água estiver fervendo, vamos colocar macarrão pra cozinhar. Um fiozinho de azeite pro macarrão ficar bem soltinho. Dez ou quinze minutinhos, seu marracão vai tá pronto. Depende se você gosta dele mais molinho ou mais albente. Isso quer levar ao pé da letra. Aí é só escorrer água do macarrão e jogar numa travessa bem grande. Uma travessa bonita! E não pode ser uma travessa feia, não. Se bonita! Usar dois pacotinhos de molho de tomate. Ou como nós mineiros dizemos, más tomate. Mistura! Uma creme de caixa de leite. Mas tem que ser creme de leite leve. Senão vocês não vão conseguir levantar. Eu entendi a referência. Presuntinho de porco morto. Mozzarella! Mistura! Cobre o marracão com mozzarella! 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 É melhor você ir olhar se o rotador tá ligado, mano. Porque o pingue já tá muito alto. Curiosidades que você não sabia. Tá, né? Bora ver. Os flamingos dormem em uma perna só. Tá aí uma coisa que eu já sabia. A grande muralha da China não é visível da lua. Apesar de que muitas pessoas acreditam. Disse eu também já sabia. O coração das baleias azuis é tão grande que um ser humano poderia nadar através de suas artérias. Tá, dessa aí eu não sabia. Eu não sei de nada. Pra que eu... Meu amigo. Green or yellow? Rapaz, eu acho que é o amarelo. Oh. É, quem sabe numa próxima. Coloca a salsicha toda em mim que é muito gostoso. Lá ele infinito. Seja muito bem-vindo à série... Aê! Eu me livre! Começa descascando tudo as batatas e cortando em cubinho. Na água você pega e coloca sal. E deixa as batatas cozinhar até ficar molinho. Enquanto isso você já pode ir pegando na salsicha. Tem parada errada aí. E vai cortar em rodelinha pra render bastante. Até porque quanto mais salsicha, melhor. Isso não é ideia não. Dá aquela boa ferventada. Nesse meio tempo também já vai ter cozinhado a batata. Aí é só pegar isso pra mim a batata. Pegar dois ovos. Essa receita tá bem suja. Rapaz, pelo menos ele tá comendo uma cenoura. Pão de forma pura. Que negócio é esse? Brócolis com Nutella. Essa é a melhor lasanha de caneca do mundo. Ó, Diego. Calma aí, tia. Não era melhor ter esperado esfriar. Já tem, Diego. Uma caneca bonita. E não pode ser numa caneca feia, não. Corta a massa de lasanha com a caneca. Uma colher de molho na caneca. Você tá jogando molho no caneco, vó? Isso não é ideia não. Diego. Coloca a massa da lasanha cortada. Uma colher de carne moída. E quatro colheres de molho. Mais um de quatro, vó? Isso não é ideia não. Um de quatro, Diego. Corta o presunto que é outra caneca. Eu amo caneco rosa, vó. Lá ele. E põe na caneca. Coloca o tomate de lasanha na caneca. Mais molho de tomate. E só um pouquinho de queijo. Aí tem pouco queijo, tia. Se o sabonete cair no chão, o chão fica limpo, ou o sabonete fica sujo? Os dois. Por que as pessoas te chamam de gato para te elogiar, e te chamam de cachorro para te ofender? Essa daí já bugou. Se a gente demorou nove meses para nascer, por que que faz um ano pra a gente completar a idade? Rapaz, parando pra pensar até que faz sentido. Qual a diferença entre andar rápido, e correr devagar? Por que o mês de abril termina com a letra L, se todos os outros meses terminam com a letra O? Se estamos limpos depois do banho, por que que lavamos a toalha depois de usar? Chega da internet por hoje. Por que quando estamos deitados, nosso pé está em pé, e quando estamos em pé, nosso pé está deitado? Mas como assim? Se a água é transparente, por que o gelo é branco? Moço, vai estar perguntando uma pessoa errada. Se o ônibus é público, por que pagamos para entrar nele? Por que a frase, subir no ônibus, de trás pra frente é a mesma coisa? Pior que é verdade. A cada ano que a gente faz aniversário, é um ano a mais, ou um ano a menos? Eu acho que é um a menos. Se eu comprar um caminhão pela internet, ele vem em outro caminhão? Se o Flash é o homem mais rápido do mundo, então quem filma ele? Chega com o cérebro e já está bugando. Peço de atenção. Qual é a cor da minha camiseta? Branca. Branca. Qual é a cor dessa corda aqui? Também é branca. Branca. E qual é a cor dessa parede aqui atrás? Branca. Branca. Muito bem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que a vaca bebe? Leite. Leite? Não. A vaca bebe água. Oxe, o cara me enganou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto